Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos, trago hoje o Guia do Argente, um personagem do elemento físico Caminho de Erudição e um dos personagens que possui a Ultimate mais doida deste jogo. O ataque básico do Argente causará dano físico a um único inimigo baseado em seu ataque. A perícia causará dano físico baseado em seu ataque a todos os inimigos e tem como foco encher a sua Ultimate. Já sua Ultimate possui duas fases com multiplicadores e acertos diferentes. A primeira fase é quando a Rosa ainda não desabrochou, consumirá 90 de energia para realizar um ataque físico a todos os inimigos. Já a segunda fase, que é quando a Rosa desabrochou, consumirá 180 de energia e causará um dano físico principal maior a todos os inimigos e ainda causará um dano extra seis vezes com multiplicador de dano menor que o dano principal a um inimigo aleatório. Seu talento é bem importante. Com ele, você ganha 2.5 de taxa crítica no level máximo quando atinge inimigos com seu ataque básico, perícia ou ultimate. A cada inimigo atingido, regenera três de energia para o Argente. A taxa crítica obtida desta forma pode acumular até 10 vezes e o efeito é chamado Acender. Após utilizar a técnica, inflinge o estado de confusão nos inimigos, que impossibilita que eles te ataquem. Quando você iniciar a batalha contra inimigos afetados por confusão, causará dano físico de 80% do ataque do Argente a todos os inimigos, além de regenerar 15 de energia para ele. O Argente possui três habilidades bônus. A primeira, no início da rodada ele ganha um acúmulo do estado de ascender, aquele estado de taxa crítica. A segunda, quando o inimigo alvo entra na batalha, regenera 2 de energia para si. E a terceira, causa 15% do dano adicional a inimigos com vida igual ou menor que 50%. Quanto ao upskill do Argente não tem muito segredo. Primeiramente, você upa a ultimate, já que é de onde vem grande parte do dano dele. Entretanto, para que você utilize a ultimate, você usará com muita frequência a perícia deste personagem. Então, upe a perícia. Basicamente, a ultimate e a perícia são upadas ao mesmo tempo. Depois, pode ir para o talento e finalizando com os rastros. Basicamente, o ataque básico do Argente você não upa. Ou upa bem no endgame, porque não vai fazer tanta diferença. Então, no upskill nosso aqui, supremo o primeiro, depois a perícia, talento e, por fim, os rastros. O primeiro idolon, para cada acúmulo de ascender, aumenta o dano crítico em 4%. O segundo, se o número de inimigos no campo for igual a 3 ou mais, ao usar a ultimate, o ataque aumenta em 40% durante um turno. Os idolons 3 e 5 são níveis de habilidades. O terceiro aumenta o nível da perícia e talento, enquanto o quinto, do supremo e ataque básico. O quarto, no início da batalha, a gente ganha 2 acúmulos de ascender. Além de aumentar o número máximo de acúmulos do efeito do talento em 2. E o último idolon, ao usar a sua ultimate, ignora 30% da defesa do inimigo-alvo. E agora é aquele momento que eu dou uma pausa no conteúdo para você absorver o conhecimento. E é claro, biscoitar. Então, se você ainda não é inscrito do canal e está gostando do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Isso é muito importante, me ajuda no engajamento e faz com que eu consiga novas parcerias e consiga manter o canal. Então não se esqueça, deixe o like, compartilhe, inscreva-se no canal e bora para o conteúdo. Quais as melhores relíquias para este personagem? Pessoal, pela minha pesquisa aqui, a melhor relíquia para ele continua sendo o campeã de boxe de rua. Que inclusive é uma relíquia bem antiga, a galera normalmente utiliza na clara. Com este conjunto você ganha aumento de dano físico em 10% e depois que você ataca ou é atacado, você ganha 5% de ataque, podendo acumular até 5 vezes. Então 25% de ataque, mais 10% de dano físico. Uma outra opção de relíquias para este personagem é Gênio das Estrelas Brilhantes. Vocês vão pensar, pô Marquinhos, mas essa relíquia é de dano quântico. Entretanto, a passiva dessa relíquia é muito forte, né? Você vai ver muitos jogadores utilizando Nadinglio, no Dunhang Dragão, e dá para utilizar também neste personagem. O conjunto de duas peças te dará dano quântico, que não será aproveitado. Entretanto, o conjunto de quatro peças, quando o usuário causa dano a um inimigo, ignora 10% da def. Se o inimigo, o alvo, tiver fraqueza quântico, ignora mais 10%. Então, no melhor cenário, este conjunto te daria 20% de ignorar def, que é muita coisa. Para mim, o de boxing é melhor, que aumenta dano físico e aumenta o ataque. Mas, se você tiver um bom conjunto de Gênio das Estrelas Brilhantes, dá para improvisar e usar nele também. Já os ornamentos planos, nós temos três opções muito viáveis para ele. A primeira opção, e provavelmente a mais utilizada, vai ser a Salsoltenet, porque é um conjunto de ornamentos planos muito antigo. Você ganha taxa crítica e aumento de dano na Perícia Suprema. Então, é um conjunto bacana para ele. Uma outra opção interessante é o novo conjunto de ornamentos planos, que se chama Linha da Cavalaria de Ferro de Glamoult. Com este conjunto, você ganha aumento do ataque, em 12%, e quando a velocidade do usuário alcança 135 ou 160, ou mais, né? O usuário causa 12% ou 18% a mais de dano. É muito forte para ele, até porque você vai buildar esse personagem com bastante velocidade. E a última opção, talvez a mais fraca, inclusive, é a Estação Espacial de Reta, que quase serve para qualquer DPS, né? Com este conjunto, você ganha aumento do ataque, e se a velocidade chegar a 120 ou mais, aumenta mais 12% do ataque deste personagem. E os atributos corretos, hein? Com o que nós vamos buildar este personagem? Pessoal, ele é um personagem que ganha muita taxa crítica, então, no corpo, nós vamos utilizar dano crítico. Dá para usar taxa? Dá para utilizar, desde que seja uma relíquia muito boa, mas muito boa mesmo. Do contrário, o dano crítico é superior. Nos pés, velocidade é a melhor opção, mas dá para utilizar um ataque ali, dependendo da tua composição, dependendo dos personagens que você está utilizando com ele. Na esfera plana, é dano físico. Dá para utilizar ataque? Dá, mas é improviso. Utilizem dano físico, porque vai aumentar muito o dano deste personagem. Ataque é só para quem não tem mesmo. E no cordão de ligação, dá para utilizar tanto ataque em porcentagem, quanto taxa de regeneração de energia. Aí depende do que você vai usar junto com ele. Se você estiver utilizando uma brônia e puxa os ataques dele, dá para usar um ataque. Se você estiver sem um personagem assim, dá para utilizar taxa de regeneração de energia. Mas, às vezes, tu faz um time, por exemplo, com o Huohuo e Tingyun. As duas enchem a ultimate dele, então, talvez aí, ataque em porcentagem seja melhor. Então, tudo depende da tua composição. E subir atributos, hein? O que nós vamos colocar nele? Pessoal, não tem segredo. Taxa, dano crítico, velocidade e ataque. Nesta ordem, né? Taxa e dano crítico para equilibrar a build. Velocidade, para que ele tenha mais ações e consiga encher sua ultimate mais rapidamente. E ataque, porque o dano crítico vai aumentar o dano baseado no ataque do personagem. Já os cones de luz são bem simples para o agente. Cones que proporcionam bastante ataque, aumento de dano, aumento de dano de ultimate, principalmente, são boas opções. O primeiro cone que eu indico para vocês é o cone temático dele, que se chama um instante de um olhar. Com ele, você ganha aumento do dano crítico e aumento do dano da ultimate, que é de onde vem grande parte do seu dano. Um outro cone muito bom para ele é o cone do Jingyuan, que te dará aumento do dano crítico e aumento da perícia e ultimate. É um cone muito bom. Noite da Via Láctea é o cone da Rimeco. Com ele, você ganha aumento do ataque e aumento de dano quando quebrar a fraqueza. Agora, vamos para as opções 4 estrelas. A melhor opção disparada se chama Hoje é Mais Um Dia de Paz. Com ele, você ganha uma passiva muito parecida com a passiva do cone temático do Jingyuan. Com este cone, você vai ganhar aumento do dano com base na energia máxima, podendo acumular até 160. Lembrando que o cone temático deste personagem é 180 e esta arma, 160. Um outro cone legal é um cone que foi dado, inclusive, em evento, logo no começo do jogo. É o cone da Serval. Com este cone, você ganha aumento de dano na ultimate. A solenidade do café da manhã é o cone mais free to play que você vai conseguir e talvez o pior de toda essa lista. Com ele, você ganha aumento do ataque. Pessoal, e composições, hein? Vamos fazer o que com este personagem? Não tem segredo com o Argent. Argent, um buffer, um tanker e aí você pode colocar um debuffer barra outro buffer. Exemplo. Numa comp e pay to win aí, seria Argent, Bronya, Fuxuan e Rania. Fica legal. A Rania aumenta o ataque, aumenta a velocidade dele. A Bronya puxa a ação dele. A Fuxuan tanca e cura o nosso time, fora que ela tem mais alguns buffs aí. E o Argent causa dano. Uma outra opção também seria você utilizar, por exemplo, Argent, Asta. Nós temos que lembrar que a Asta é muito forte. Ela aumenta muito a velocidade no nosso time. Aumentando a velocidade, nossos aliados conseguem jogar mais vezes e, consequentemente, o Argent vai lutar mais rápido. Então, a gente Asta Tingu, a Tingu tem aquela mecânica de encher a ultimate do Argent e aí no último slot você pode colocar um personagem healer ou um tanker. Melhor opção aqui pra esta comp, na minha opinião, é a Huohuo, já que a Huohuo consegue encher a ultimate dos aliados. Então, você tem duas bonecas aí enchendo a ultimate do Argent, já que ela custa 180 de energia. Quanto mais ele agir, mais dano ele causa, né? Já que ele consegue estacar melhor a sua ultimate. Pessoal, e agora é aquele momento que eu dou algumas dicas do personagem do guia pra vocês. Vamos conversar sobre o Argent. O Argent é um personagem que precisa agir várias vezes, porque, do contrário, ele não consegue ultar. A ultimate dele é muito cara, custa 180. É a ultimate mais cara do jogo, basicamente. Por que 180? Porque ele tem duas barras de ultimate. E o teu foco é ultar na segunda forma com ele. Dessa forma, você vai engajar muito mais dano, tá? Porque o multiplicador principal da habilidade é maior. Sem contar que você tem seis ataques extras aqui, que vão engajar também muito dano. Então, fica ligado nisso. E pra ultar rápido, o que nós precisamos? Regeneração de energia e velocidade. Entretanto, o personagem precisa de muito ataque pra engajar dano. Ataque e dano crítico. Então, qual que foi o equilíbrio que eu encontrei aqui? Ter bastante dano crítico, bastante ataque e colocar o cordão de ligação de ataque mesmo. Entretanto, bota de velocidade. Conforme ele vai agindo várias vezes, ele consegue tirar ultimate, já que ele regenera mais energia. E aí, utilizando algum personagem que consegue puxar a ação dele, como o caso da Brônia, fica algo interessante. Marquinhos, e os atributos aqui? Quanto que eu deixo ele? Pessoal, o ataque, se vocês conseguirem deixar acima de 2,5k, começa a ficar bem legal. Velocidade é na bota. Então, quanto mais velocidade você tiver, coloca a bota de velocidade. E se conseguir algum sub-atributo de velocidade, também é interessante. Taxa crítica, no máximo 55. Por quê? Porque você já vai ganhar 25% de taxa. Então, não faz muito sentido você entuxar mais taxa. 25% de taxa da passiva dele, aqui já vai pra 80. Então, fica bem legal. 80% de taxa tá de bom tamanho. O dano crítico, quanto mais, melhor. Acima de 150% de dano crítico, já fica bem interessante. Então, velocidade, você vai colocar aqui na botinha. Botinha é de velocidade. Aqui na armadura, dano crítico. Com certeza, dano crítico. Ah, Marquinhos, e se eu colocar taxa crítica aqui, vale a pena? Só se você tiver atributos muito ruins, que não colocar um sub-atributo de taxa crítica, pra você colocar taxa crítica aqui no principal. E se você estiver utilizando arma, que não dá taxa nem dano crítico. Aí, tu tem que equilibrar a build. Mas, pra mim, é dano crítico aqui, velocidade aqui. Aqui, você coloca bônus de dano físico. E aqui, você pode colocar regeneração de energia ou ataque em porcentagem. Tá? Eu testei as duas formas e aí vai dar tua gameplay. As duas formas são válidas, tá? E aí, você escolhe aí. Então, um personagem bem simples aí, de ser buildado. Fechou? E agora, eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam do agente? Gostaram? Não gostaram? Acharam um personagem relevante? Vão tentar pegar ele? Quero saber a sua opinião. E se esse vídeo foi útil pra você, se eu te agreguei algum conhecimento, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal. E vejo vocês no próximo guia. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu!